Salve, salve buzineiro, tá aqui ó, o cliente tem um corcinho e ganhou de um colega dele, uma buzina que tava lá jogada, cara, ele falou o que? Vou levar lá na sua buzina pro cara dar uma olhada, demos uma olhada, um trato no motor, a corneta é uma importada. Só de instalar com o relezinho, a buzina já ficou ótima, cara, ressuscitou, hein? Tá aí ó, não deixa sua buzina jogada, traga aqui na sua buzina, toca aí! Olha que massa, tá aí o corcinho saindo agora com uma buzina de caminhão, hein? Precisou de buzina? Traz aqui na sua buzina!